Seis e os fortes ventos que foram registrados ontem em Paracatu deixaram aí um rastro de destruição em vários pontos da cidade. A gente teve uma chuva aí, né, após o almoço, em vários locais da cidade, em alguns lugares mais fortes, né. Com isso a gente teve algumas quedas de árvores, interrompendo a via pública e atingindo algumas residências. Uma delas também foi na rodovia, MG188 também, em sentido Nair. Fizemos a retirada da árvore, da rodovia, liberando o trânsito. Dentro da cidade realizamos também o corte total da árvore que caiu na via pública, liberando também o trânsito da via. E, posteriormente, fizemos um corte, né. Metade de uma árvore caiu sobre a residência do solicitante, quebrando aí metade do telhado, né, do mesmo. Foi um trabalho cansativo, né, pelo tamanho da árvore, né, e pelos estragos que causaram lá ao solicitante. E agora, agora a nossa guarnição ainda está, né, na rua aí, fazendo algumas vistorias em algumas árvores, né, que estão possivelmente condenadas, né. E possíveis avaliações para possíveis cortes feitos aí, posteriormente. Algumas dicas que a gente pode dar, né, no período de chuva, né, principalmente envolvendo chuva e raios. Evitar ficar debaixo de árvores, principalmente em locais abertos, né. Isso tanto em rodovias ou no centro urbano. Nas rodovias, foram pegar estradas, né, viajar. Manutenção do veículo, né, evitar aí excesso de velocidade, principalmente após, né, daquela primeira garoa no asfalto, onde fica muito perigoso, principalmente o risco de aqua planagem. Em relação aos condutores, né, de automóveis e motocicleta, também fica aí a dica, né, evitar parar debaixo de árvores. As árvores costumam enganar, né, às vezes a gente acha que a árvore está sadia e vem uma chuva, né, estamos aí num período que vão vir fortes chuvas, então é bom evitar parar debaixo desse local.